Música Música Fala entre seus amigos Música 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 Ele cria a vida e a cura a dimensão Ele era lindo, que brinca com a gente Depois da escola brinca, todos nocentes Amigos ensinados, os jovens divertidos Podem ser o mundo perfeitamente com seus amigos Tá levando bem-vindos atrás de muita alegria Vou se fazer pra também viver essa magia A Amizade Nossa, está lindo, Sarah Isso também está legal Nossa, isso é mesmo ótimo Aham, está assim Oh, oh, ainda não está pronto Como assim? Esquecemos o Jackson Nossa, remédio Eu te ajudo a vizinha Obrigado Não queremos deixar nenhum amigo de fora É claro que não Sarah, me passa a caneta, por favor Claro Obrigada Não tem de que Pronto Agora está pronto Tem uma coisa melhor para desenhar o nosso amigo jogando beisebol O que? Jogar beisebol Vamos jogar beisebol Vamos jogar beisebol Junto com os amigos Vamos jogar beisebol Vamos nós três Vamos jogar beisebol Vamos nós três Vamos jogar beisebol Vamos nós três Porque são os amigos Pelo amor Pelo amor Eu vou correr Pelas bases Eu vou correr Pelas bases Eu vou correr Gosto de jogar beisebol Vamos jogar beisebol Vamos nós três Vamos jogar beisebol Vamos nós três Vamos jogar beisebol Vamos nós três Porque são os amigos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Parece que vocês estão prontos para sair e jogar beisebol É verdade Ah, estamos rindo Então vamos lá Vamos Olha a parede Que linda que te fez Nossa, mas que desenho colorido Será que eu consigo adivinhar?